Ai menina, bebi tanto esse fim de semana, ainda tô bem louco. Começando mais um Entretê ao vivo, aqui diretamente pelo Facebook da Rádio Jovem Pan e também mais tarde vai estar disponível no youtube.com.br Jovem Pan Entretê. Eu sou o Alan. E eu sou a Lilo, participa com a gente, a gente tá com a transmissão ao vivo no Facebook, facebook.com.br Jovem Pan. A gente também tem Twitter, tem enquete no Twitter, eu vou colocar aqui nos comentários pra vocês participarem, barra Jovem Pan, o Instagram é a mesma coisa. Isso. Esse é o Entretê ao vivo, esse programa, pra gente falar com vocês. E também, por favor, interajam com a gente, comentem com a gente. A gente vai falar sobre a treta do Rico Delação com a Pabllo Vittar. A gente também vai falar sobre o Lollapalooza Chicago. E se der tempo, a gente vai falar sobre o Team Choice Awards, que acontece no domingo. Bom, vamos começar falando sobre a enquete? Como é que é essa enquete, Lilo? Por favor. Então, como a gente vai falar sobre o Lollapalooza Chicago, que rolou esse fim de semana, foram quatro dias de muita música. Ah, e muita diversão. E muita diversão. E muito clima de adoração. A gente quer saber de vocês. Com um line-up tão farto como o do Lollapalooza Chicago, quais atrações vocês querem ver aqui na versão de 2018 no Brasil? Seguinte, temos algumas opções. Lorde, The Killers, Blink-182 ou outra. Você pode mandar uma resposta pra gente no Twitter, falando qual outra atração você achou legal no Lollapalooza e você quer ver aqui no Brasil ano que vem. Isso, a gente vai comentar no final também quais nós gostaríamos que viesse pro Brasil. Sim, a gente vai falar das que estão mais cotadas até agora para vir ao Brasil. Então, fiquem aí. Exatamente. Já podem ir opinando não só pelo Twitter, mas também aqui nos comentários aqui do Facebook, tá? Que a gente vai lendo no decorrer do programa. Mas vamos para o primeiro tema. Já vamos começar com treta, treta, treta. Ah, cuidado, hein? Esse mundo da música tá uma loucura. Semana passada a gente falou sobre a treta com sua cara, com o Pérez Hilton, a Minkader. E agora veio essa semana mais uma treta envolvendo Pablo Vittar e Rico Dalla-San. É isso mesmo, né? Qual foi a treta, Alan? Conta pra gente. Ah, qual será que foi? Teve vários capítulos até agora. Teve vários capítulos, né? Bom, provavelmente todos vocês já sabem um pouco da treta, então eu vou dar só uma resumida. Tudo começou quando começaram a viralizar um vídeo em que no festival o Vira, que o Rico Dalla-San tava cantando. Antes de cantar a música Todo Dia, que é o grande hit de carnaval, o grande hit da Pablo Vittar, ele falou frases como Respeita, respeita as bichas pretas, respeita e me dá meu dinheiro. Militou, hein? Militou, hein? E ainda mais ele falou, ah, gente, pode tocar, pode tocar, porque fui eu que fiz. Aí, nisso, os fãs já estavam falando, ué, o que será que tá acontecendo? Será que não tão pagando o Rico Dalla-San? Tá tendo treta de direitos autorais? O que que é? Isso, assim, galera especulando. Tinha gente achando que não era sobre isso, que era sobre alguma outra treta do Rico com algum tipo de gravadora, alguma outra música. Mas tudo explodiu quando a música Todo Dia, quando o clipe Todo Dia, que é esse que vocês estão vendo aí, foi retirado do YouTube. Aí que o negócio pegou, gente. pegou porque aí nós tivemos as declarações oficiais. O que acontece, né? Vou só dar uma resumida. Foi a briga de direitos autorais, né? Aparentemente, tinha sido feito um acordo em que o Rico Dalla-San, que é o grande autor da música, ficaria com 100% da autoria, né? Ganharia 100% dos direitos autorais por ter escrito a música. Em troca disso, ele não... Ele doaria, né, essa parte em que ele é como co-interprete, porque ele também canta a música, aí pra produção da Pabllo e tudo mais, né? Isso seria um acordo que foi feito, aparentemente. Só que, gente, tá dando uma treta porque, assim, parece, né, segundo o Rico, que o Gorky, que foi quem produziu a música, né, junto com o produtor Mafalda, ele meio que agiu de má fé, né? Ele se aproveitou do fato do Rico ser um ótimo independente pra poder tirar proveito disso, né? E o Rico até comentou que foi numa festa, né? Durante uma festa que eles comentaram isso e, tipo, ele não concordou, nem discordou, um negócio assim, sabe? E aí ele se sentiu passado pra trás. Sim, o contrato, aparentemente, ele foi assinado durante o prêmio Multishow 2016. Olha só, ele tava lá e o Gorky chegou, já conseguiu um contrato pra assinar, ele assinou o contrato e aí depois veio, ó, quando você assinou, você doou, você, né, você deixou deixou de ganhar como cor e tablet pra ganhar somente como 100% de autoria da música, né? O que acontece, gente? A assessoria da Pabllo também se manifestou sobre isso, né? E eles comentaram que... Eles comentaram várias coisas que eu vou ler pra vocês porque eu não lembro é muita coisa nessa treta, gente. É porque, assim, ó, teoricamente a Pabllo Vittar pessoa, a Pabllo Vittar não tem nada a ver com isso, né? Sim, é muito bom. É uma questão de produção dos produtores e do Rico Della San que foi quem compôs a música. Sim. É bom esclarecer isso. É, sempre esclarecer que a Pabllo não tem nada a ver com a sua história, realmente. Bom, o Rico, essa prática de você deixar de ganhar como co-interprete pra poder ganhar só como autor da música parece que é algo já comum na indústria da música, principalmente com artes independentes. Isso foi, inclusive, que o Gork comentou e tal. E ele, inclusive, disse que, desse jeito, o Rico acabaria ganhando mais, né? Se ele só ganhasse como o grande autor da música. só que aí o Rico ele tá contestando isso porque não é exatamente isso, né? Porque muitas vezes não é só o streaming. Não é só o dinheiro também, né? Não é só o dinheiro, né? Ele também quer ganhar pela parte em que ele cantou na música. O Rico, ele acusa o Gork de, como eu falei, de agir de má fé e tudo mais. E todo mundo está dizendo que eles têm provas, né? O Rico tem provas de que foi ele que compôs a música sozinho, que, apesar de não é só a letra, que também tem a melodia. Então, só isso faz com que ele ganhe 100%. Isso já é dele. O Gork disse que não, né? Que a música foi feita meio que em conjunto, apesar do Rico já ter todo dia antes. Que todo o processo, realmente, de transformar aquilo em uma música, isso também é parte do Gork e também é parte do Mafalda. E aí tá esse grande embate, né? E muita gente, os fãs da Pabllo começaram a atacar o Rico, né? Ai, fãs. Ai, fãs. Poxa. Galera a raça do mundo, né? É. Inclusive, o Rico, semana passada, lançou um clipe novo e os fãs da Pabllo começaram a boicotar o clipe, começar a dar dislike. O que eu acho... Assim, esse é o tipo de coisa... Fantiu. É. E aí, essa vai ser minha opinião pessoal, tá? Parece o tipo de coisa que, assim, tá todo mundo certo todo mundo errado na história, sabe? O que vocês acham dessa treta? Fala aí pra gente. O que vocês... É, realmente, o que vocês acham? O Gork, inclusive, ele comentou que o Rico, na verdade, ele meio que tá se aproveitando do sucesso da Pabllo, né? É isso que eu ia falar. Eu acho que essa questão, essa treta ficou tão estranha, né? Porque o timing dela é muito oportuno, né? É, tipo, agora a Pabllo começou a explodir, né? Com sua cara e tá ganhando muita visibilidade, reportagem e tudo mais. E tem essa questão de, tipo, assim, ele falou, ah, mas faz tempo que eu tô atrás desses direitos. Mas, tipo, agora que isso explodiu, sabe? Isso. É, parece que ele já tava... Ele tava começando a ver isso já em março desse ano e só agora explodiu. E explodiu realmente, tipo, bem depois que o clipe Sua Cara foi lançado. Sim. Então... Foi bem... Foi bem na mesma semana mesmo, né? Foi um timing realmente bem bizarro. O Gorky também comentou que, assim, isso são palavras dele, tá? Abre aspas. Existe uma mágoa grande do Rico em torno da Pabllo. Ele sente que fomos ingratos com ele. Por mais que ele tente contornar falando que ama a Pabllo, infelizmente suas entrevistas e discursos em shows dizem ao contrário, né? Que foi, por exemplo, quando ele começou a dar aquelas perguntas surtadas no palco e tudo mais. E a galera realmente, né? Acusando o Rico de se aproveitar do sucesso da Pabllo. É, ainda mais que pega mal, né? Pra ele. Pega. Pega como, tipo, invejoso, né? Sim. Tá sendo invejoso. Mas, tipo, não tô dizendo que essa é a minha opinião, mas eu acho que pega um pouco mal. É, então. E o que eu penso é que, assim, eu realmente fico muito triste porque o Rico, ele é talentosíssimo, ele faz músicas incríveis e isso acaba prejudicando muito a imagem dele, né? As pessoas realmente acabam tendo essa imagem de oportunista. quando eu, sinceramente, não acredito nisso. Eu acho que isso é tudo um grande, não digo mal entendido, mas é uma coisa muito complicada. Principalmente quando se trata de dinheiro, questão de direito autoral e essas coisas, é muito complicado. É um problema de produção mesmo, de negociação. É um problema sério, assim. Não é só, ah, e tretinha, porque, ah, ela falou mal de mim, isso aqui. É um problema sério. A gente espera que eles resolvam isso o quanto antes, né? Até pra gente poder voltar a ouvir todo dia no YouTube, né? Porque a música foi retirada do YouTube, também tá sendo retirada de todos os serviços de streaming. A gente espera que isso se resolva logo. Deixem nos comentários a opinião de vocês sobre Rico Della Sun e Pablo Vittar, ok? Temos aqui já muito amor pela Pablo. O Nicolas Montejano, ou Monterrana, não sei, colocou Pablo Vittar, coraçãozinhos. Ah, o Marlon comentou que ele amou nossas canecas. Ele falou que ele quer nossas canecas. Marlon, muito obrigado. E é isso aí. Mandem comentários, comentem com a gente, falem o que vocês acham. Isso. Vamos falar agora um pouquinho sobre Lollapalooza. Lollapalooza Chicago, né? Que rolou nesse fim de semana. Fim de semana estendido, né? De quinta a domingo. Teve quatro dias. Eu acho que talvez seja uma inspiração para o Lollabrasil do ano que vem, que vai ter três dias. novamente como teve em 2013, né? 2013 foi o ano que o Lollapalooza teve mais dias, né? Que foi durante o feriado da Páscoa, então pegou a sexta santa e fim de semana da Páscoa. As datas já estão definidas, 23, 24 e 25 de março no Autódromo de Interlagos, de novo. E seguinte, o Lollapalooza Chicago conseguiu atrair cerca de 110 mil pessoas por dia do festival. Ou seja, quase meio milhão de pessoas frequentaram o Grand Park em Chicago nesse fim de semana para ver atrações como Chains the Rapper, The Killers, Muse, Arcade Fire, The XX, que tocou esse ano aqui no Lollan, Lorde, Blink-192, DJ Snake, Justice, Alt-J, na-na-na-na-na, Cage the Elephant, que sempre vem aqui também. Temos também Foster the People, The Shins, Liam Gallagher. Então, vocês estão vendo aí o line-up e eu vou confessar para vocês, eu cortei pela metade o line-up, porque ele não ia caber no visual. Então, dobra o número de atrações que teve, entendeu? Então, é o dobro disso. Gente, é muita coisa, né? Mas muita atração maneira, né? Pois é! Maneira. Maneira. Dá uma olhada nessas atrações e não se esquece de entrar na nossa enquete no Twitter e comenta lá qual dessas bandas, qual dessas atrações você quer ver no Lollapalooza de 2018. Mas, enfim, voltando ao papo do Lollapalooza, o grande babado dessa edição de Chicago foi que na quinta-feira uma tempestade aconteceu lá em Chicago e acabou afetando os shows do Lollapalooza. Shows como o da Lorde, do Mills e do Porter Robinson foram cancelados. A Lorde até chegou a tocar cerca de 15 minutos e aí ela foi informada que ela não ia poder continuar o show dela. A gente está vendo aí as imagens. Pode soltar inteiro. A gente está vendo tipo esse cara limpando com o rodo o palco dela. E aí ela fica tipo sem saber o que fazer meio. Sem saber o que fazer. Ela fica esperando um recado da produção. Espere um minuto, pessoal. Esse é o meu manager de produção. E aí a produção tipo fala se ele está passando na piscina isso significa que eles estão tendo alguma conversação sobre o weather agora. Ela chegou a fazer show no outro dia. Como é que ficou essa situação no show da Lorde? Então, não. Ela até comentou no Twitter, né? Depois eu vou mostrar. Deixa acabar o vídeo, né? Ela até comentou que ela queria fazer um show em alguma boate, algum clube, algum espaço menor, uma casa de shows. Mas acabou não acontecendo. Porque ela disse que ela queria que o público visse o show inteiro dela, sabe? Não seria justo só ter uma uma amostra, né? Do show. Então, isso acabou acontecendo. E foi assim, são coisas que acontecem, né? Sinceramente. Imagina, mas aí você paga também pra ver o show e você fica, poxa. Aí eu já não sei se rolou reembolso e tal, essas coisas porque vai saber, né? Mas esses foram três shows que foram afetados devido a essa tempestade, né? Aí a gente tá vendo os tweets da Lorde que ela fala que disseram pra ela que eles não podem tocar. Ela tinha um show espetacular planejado e ela ia tentar fazer um show numa boate ou numa casa de shows depois. Esses três shows foram o show da Lorde, o show do Muse e do Porter Robinson. O Porter Robinson, que é um DJ. Aí depois a Lorde ainda postou um vídeo nas redes sociais dela que ela tá, tipo, encharcada da chuva porque ela já tava cantando na chuva, né? Antes de rolar isso. Mas é, paciência, né? Só que também teve um meio que um cancelamento no mesmo dia. Um pouco antes dessa tempestade, então não foi justificado pela tempestade. Liam Gallagher, que era, né? Vocalista do Oasis, ele tava fazendo seu show solo, né? Ele teve um álbum recentemente, né? Ele lançou um álbum recentemente, e aí ele, tipo, só terminou de tocar muito, saiu fora do palco, a gente vai assistir agora. Tudo parece muito bom, muito normal. Olha só que alegria. Liam, com ela mesmo, que estuda a gente. vocês podem ver que, tipo, tava tudo normal. Aí ele só, tipo, saiu fora. Ah, cansei, hein? É, fez tipo a Anitta, na, 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 na. Ele só saiu fora. Então, gente, eu acho que foi isso. Gostei muito. Tchau. E a galera, né? Lógico, ficou fé da vida, né? Ele ficou apenas 20 minutos no palco, né? O show dele, que não foi durante a tempestade, então não teve esse... Esse cancelamento repentino, ele só saiu do palco. Aí, tipo, a galera ficou, né? Puxa, não entendendo nada, a galera da banda, né? E aí, todo mundo ficou, né? Ai, mas o que será que aconteceu? O Liam explicou depois no seu Twitter que ele teve problemas com a voz dele. Então, ele pediu desculpas pro pessoal que tava no Lollapalooza de Chicago. E, na noite anterior, ele disse que teve um show difícil e que ferrou com a voz dele. E aí, ele, tipo, ficou chateado, né? Tipo, que ele teve que abandonar o show no meio, né? Mas... Poxa, podia ter justificado. Podia ter avisado, né? Pode, gente. Desculpa aí, eu vou ter que terminar o show. Minha voz tá meio ruim. Tchau. Beijo no coração de vocês. O pessoal realmente, tipo, ficou sem entender o que tinha acontecido até ele postar esse tweet, né? É bom se explicar de vez em quando. É, acho bom. Bom, mas, nas boas notícias do Lollapalooza, gente. O que realmente aconteceu de bom, porque, né? Já só tá tendo desgraça por enquanto, né? É, né? Poxa. Não foi uma desgraça esse Lollapalooza, né? Não, não foi. Que azar. É, uma das partes mais legais que eu achei foi uma colaboração da Halsey e da CharlieXX no show da CharlieXX, né? Elas cantaram o Wannabe da Spice Girls. Ai, que incrível. Adorei essa performance. Né? Toda trabalhada no playback, mas... A Charlie, que voz é essa, Charlie? Charlie tá quase com a voz do Google. Poxa. Esse vídeo não dá nem pra ouvir direito a colaboração, mas o importante é que elas estavam lá, elas cantaram juntos, vamos esperar a Halsey entrar no palco, porque realmente é uma colaboração de duas popstars, né? Duas divas. Pop indie stars. do cenário pop alternativo, né? Se isso é algo que existe, né? Pop alternativo. Ai, cara que existe, poxa. É. Elas estavam animadas, né? Pelo menos. Eu quase não ouvi a voz da Halsey de tão computador que estava a voz da Charlie. Poxa. Mas tá aí, tá aí uma colaboração, quem sabe elas não colaboram numa música, né? No álbum de alguém, fazem uma gravação juntas. Seria legal, né? Seria interessante duas das maiores divas desse meio mais alternativo do pop se unindo, né? Mas a galera gostou bastante dessa colaboração. É, seguinte, ainda no Lollapalooza tá meio comprido isso, mas a gente tá falando das coisas mais importantes. É, uma coisa também que fez, chegou a ir causar manchetes, né? Foi a filha do Barack Obama, Malia Obama, filha mais velha dele. Vocês podem ver de calça jeans e blusa branca. A amiga dela tá doidaça durante o show do The Killers. Ai, gente. E aí, depois ela dá uma, tipo assim, uma empolgada durante o show do The Killers e dá uma micro rolada no chão. Não sei se vocês estão reparando. Ai, que gente como a gente. Eu achei muito gente como a gente super, entendo a Malia. Seria muito eu no show do The Killers. Ah, seria muito eu em qualquer show, na verdade, que eu tenha bebido alguma coisinha. Meu, claramente, ela tá levantando, tipo, seria eu, entendeu? Seria você me levantando? Tu, tu é a filha do Barack ou eu sou amiga dela? Amiga, assim, não tem como te defender, amiga. Levanta, a gente tá perdendo show, moça. eu não paguei caro pra você ficar aí vomitando. Amamos, Malia, continue assim. Ai, por favor, vamos no Lollapalooza juntos, venha pro Brasil, Camp de Brasil. Só pra finalizar, vamos contar um pouco dos destaques, né, do Lollapalooza, algumas das atrações que mais deram o que falar. Alguns dos headliners, né, das pessoas que comandaram as atrações principais do festival. Chance the Rapper, que tocou um show em casa, ele é de Chicago, né, então ele teve muita, a recepção dele foi muito boa, da galera. The Killers, que foi um dos headliners e sempre tem um show muito animado, né, e o Arcade Fire, que recentemente lançou um álbum, o Everything Now, que também tem um show super, tipo, badalado e que tá tocando vários festivais aí no verão norte-americano. Sobre o The Killers, eles até fizeram uma homenagem à noite que teve toda a treta da tempestade, eles falaram assim, ah, já que vocês não puderam ver o Muse, a gente tá aqui pra tocar um pedacinho do show do Muse pra vocês, e eles tocaram Starlight do Muse. Que fofo! E eu achei muito fofo, muito legal, né, e tipo, o The Killers sempre é muito conhecido por fazer um cover, né, que é de Shadowplay do Joy Division. Então, teve mais um cover aí pra galera aproveitar, e achei que foi bem legal, foi uma homenagem bem legal. Nossa, bacana, por mais The Killers no mundo. É, isso mesmo. Vamos falar aqui, a galera comentou, tem a Carla Daniele Ribas Danny no mão, hein, Carla? Ela tá comentando sobre o Liam Gallagher, né? É. Chama ele de babaca, deveria ter agido de forma diferente, não curto esses irmãos, pois se acham demais e nem são tudo isso. Ah! Quem não sabe, né, o Liam e o Noel Gallagher tem uma história eterna de brigas entre eles e com outros artistas, então eles são bem... São bem tretadinhos. Bem tretadinhos com o mundo, também eu concordo com a Carla, eu acho que ele devia ter sido menos babaca, mas também é o branding, né, dele. Também o Marlon Souza, tá parecendo uma Maraísa saindo do palco. Eu não vi esse vídeo do Maraísa. Eu também não vi. Manda pra gente, manda o link. Manda, Marlon, a gente quer ver. A gente quer ver ela saindo do palco. Bom, é... Seguinte, é, eu queria só comentar que já tem algumas atrações cotadas pro Lola de 2018, que são as seguintes, The Killers, que também tocou, né, no que a gente tá vendo aí, que tocou no Lola de Chicago. Também o LCD Sound System, né, que teve esse revival da banda. Pearl Jam, que tocou aqui em 2013. E o Red Hot Chili Peppers, que é uma das atrações do Rock in Rio, né, desse ano. Então... Estamos ouvindo vozes do além. Socorro com essas vozes do além aparecendo na transmissão, gente. E o Red Hot Chili Peppers vai tocar no Rock in Rio esse ano. E o Royal Blood, que é uma banda de rock que tocou no último Rock in Rio também, em 2015. Pelo que a gente tá vendo, por enquanto, as grandes atrações são todas mais voltadas pro público do rock. Então, se você curte rock, pode esperar um Lola bem cheio das atrações legais. É, se bem que eu acho que com três dias, talvez, vocês tenham um dia mais voltado pro pop, não sei. Será? Eu acho, eu acho. Três dias, pô. Um popzinho, um popzinho, um rebola raba. É que o Lola, ele não tem essa ideia, né, que tem o Rock in Rio, né, de um dia de pop, um dia de rock. É tudo meio misturado, né, tudo junto e misturado. O que é legal, porque você acaba conhecendo artistas de outros tipos, outros gêneros. Bom, agora a gente vai comentar rapidamente sobre o Team Charles Awards. É bem rápido, porque semana que vem a gente vai falar mais sobre ele, porque vai acontecer nesse próximo domingo, dia 13 de agosto. vai ser transmitido pela Warner. O Team Charles Awards é uma premiação mais voltada pro público teen, pro público adolescente. Eu chamo de premiação do verão, porque todas as categorias são tipo artista do verão, banda do verão. Alguns destaques, né, a gente tem o Maron Five, que vai ganhar o prêmio especial do Decade Awards pelos seus 10 anos de carreira. A gente também vai ter um destaque da Miley Cyrus, que vai levar o Ultimate Charles Awards por toda a sua contribuição musical, todos os seus sucessos, suas músicas, Party on the USA, The Climb, por aí. As atrações principais é a Kyle, o Lil Yacht, Rita Ora, que eu não sei pronunciar esse nome. Ray Sremors. É aqueles caras do Black Beatles. Eu também não sei falar muito bem. A gente não sabe esse nome. E French Montana. Não tem aí muito artista pop realmente conhecido. Acho que a mais conhecidinha é a Rita Ora mesmo. Não sei como é que vai ser essa premiação. Gente, essa premiação premia muita gente do cinema, das séries. Tem melhor Instagram, melhor Snapchat, tem sobre melhores atletas. Eu vou falar rapidamente os destaques de cada categoria, pelo menos de música, séries e cinema. A Serena Gomes lidera a premiação com oito categorias, sendo indicada em oito categorias. Logo atrás tem o Justin Bieber com cinco. E a gente tem algumas curiosidades, por exemplo, os One Direction que seguiram aí Carreira Sol, todo mundo lançou música. Eles vão concorrer em artista... Três deles vão concorrer em artista do verão, que é o Harry, o Liam e o Neil. Que são os que têm música mais recente, né? Que têm trabalho mais recente. E a gente também tem quatro One Directions concorrendo no artista masculino mais bonito. Né? Se o Liam, o Nile não conseguiu entrar, né? Não fez o requisito, desculpa. Vai fazer a cobra da Anitta e não aparecer. Gente, que prêmio, né? Esse pode votar? Esse? É, eu acho que todos são votáveis. São votáveis pelo Twitter, inclusive, tá? Harry, Liam, Lois e Zen estão aí concorrendo como artista mais bonito. Ai, qual que você acha mais bonito, hein? Entre os quatro? Entre os quatro. Harry, óbvio. Ai, prefiro o Zen. Quando o assunto é séries, a gente tem Pretty Liars com sete indicações, finalmente essa série acabou, não é mesmo? Nunca mais vamos ver esse nome na vida. Não assistam. Eu fiquei traumatizada com a última temporada, é muito ruim. Gente, nem começa, tá? Quando o assunto é Fibros, nós temos aquele XXX reativado aí com cinco... XXX. XXX, com cinco nomeações e a gente tem duas categorias novas, que é séries True Back e Artista Latino. Finalmente, né? Artista Latino. Gostei. Sério True Back são as séries que estão voltando, né? Tá super na moda. É. Será que o Luiz Ponce vai levar o prêmio do Artista Latino? Deve ser, acho que é o mais... Uma luma. Uma luma não, por favor, tá? Ah, também quero... Sobre séries também tem Stranger Things e Riverdale, como algumas séries também que estão concorrendo aí. Fortes candidatos. Sérias do público jovem, né? Vamos lá, semana que vem a gente comenta mais sobre os vencedores e tudo mais. Agora estamos acabando o programa, né? Olha, o Marlon comentou aqui... Marlon, obrigada, você comentou bastante no nosso programa, a gente gosta de você. Esse clipe da Anitta e da Pabllo foi meio injusto, a Pabllo ficou ofuscada. Pra complementar a polêmica que a Anitta mostrando o peito, né? um bico do peito aparece. É, ela ficou... Não, eu acho que ela ficou ofuscada, mas dá pra ver que a Anitta aparece muito mais, mas também a Anitta canta muito mais na música, então faz sentido. A gente falou disso semana passada, mas eu acho válido reforçar. Obrigada, Marlon, pelo seu comentário. Vamos ver a nossa enquete antes da gente precisar. Vamos, vamos, cadê a enquete, cadê a enquete? Nossa enquete com a outra são do Lola Chicago você gostaria de ver na versão brasileira de 2018. A Lorde está na frente. 29%. A Lorde está com 29%, por 1% a Lorde está na frente. Vai lá, vota. Ó, mas está tudo muito próximo, 29, 28 e 27. Entra lá no nosso Twitter barra Rádio Jovem Pan e vota lá com a gente. Ah, a galera... Não deixa empatar. Não deixa empatar. Não deixa empatar. Vamos trazer a Lorde, eu preciso do Melodrama ao vivo na minha cara. Eu queria também. Por favor. Quem você gostaria de ver no Lollapalooza? Que tocou no Lola Chicago? É. Ah, eu gostaria de ver a Lorde, eu gostaria de ver o The Killer de novo, eu gostaria de ver a Banks, eu gostaria de ver a Charlie de novo. Bem, era só um. Mas a Banks, acho que a Banks é a que eu mais gostaria de ver. A Banks, a Banks. E quem não estava que você queria ver aqui? Quem não estava no Lollapalooza Chicago? Quem não estava que eu queria ver aqui? Responde você, deixa eu pensar um pouco. Ah, eu também queria a Lorde, eu queria muito trazer, e eu queria assim, acho que não, acabou não tocando, mas Imagine Dragons e o Tricivern. Preciso do Tricivern aqui, eu acho que é o único lugar que o Tricivern consegue ver no Lollapalooza. Ah, é, no Lola também queria ver o Years and Years. Years and Years. É uma banda que eu queria muito assistir. Incrível. Por favor. Mas sempre várias, né? Eu queria o Arcade Fire de novo, aliás, tem a ver com a minha, com a minha dica do, do final aí. É, a gente sempre termina aí com uma dica, qual é a sua dica sobre o Arcade Fire, né? Você já falou aí. É, é o álbum novo do Arcade Fire, que eu comecei a ouvir bem recentemente, faz um tempinho já que eles lançaram, cerca de um mês, é, chamado Everything Now, achei uma mistureba bem legal de ritmos, não é só o Arcade Fire do começo da carreira, né, que era uma vibe mais hipster, uma vibe mais indie, é, tem mais a ver com o último álbum, Reflector, mas também, sério, é muito legal, é muito mistureba, assim, tem umas vibes meio aba, tem umas vibes meio, electro pop, sei lá, eu achei muito legal, eu recomendo muito o álbum do Arcade Fire, que foi uma das grandes atrações do Lola, né, ficaram macados por isso. É, eu preciso ouvir. Bom, minha dica é sobre o nosso polêmico, aí, que a gente falou no começo do programa, Rico Dalla Sun, ele acabou de lançar o clipe chamado Fogo em Mim, que esse clipe tá incrível, gente, tá muito legal. Fogo em Mim. Fogo em Mim. Esse clipe, né, essa música, vem do EP dele, que lançou esse ano, chamado Balanga Raba, é um EP com quatro músicas. Ótimo nome do EP. Adorei, Balanga Raba. E ele tem essa, ele tá nessa pegada um pouco mais pop também, né, ele, ele que é um artista de rap, né, do hip hop, ele vem nessa pegada um pouco mais pop, eu tô gostando muito, eu tô adorando o EP, eu tô ouvindo direto, como eu falei pra vocês. É uma diva no clipe, né? É uma super diva, inclusive esse clipe conta com a participação da Glória Groovy, né, drag queen maravilhosa. E o clipe foi dirigido pelo João Monteiro e Fernando Moraes, que é o mesmo, aí que dirige clipes como o da Pablo Vittar, do Jalu, da Bando O. Eu recomendo muito que vocês não só vejam o clipe, acompanhem a carreira do Rico Della San, como também escutem o EP, tá disponível aí em todos os serviços de streaming, tá, o Spotify, porque tá muito legal, porque gosta de música pop, de rap, tá uma mistura muito, muito, muito bacana. Eu super recomendo, por favor, vão ouvir Rico Della San. Aí, é isso aí, galera. Acabou mais um Entretê ao vivo? Ah, foi tão rápido. Não esquece que toda segunda-feira, uma hora, a gente tá aqui ao vivo no Facebook da Rádio Jovem Pan, e você ainda pode interagir com a gente pelas nossas redes Twitter, Facebook, Instagram, tudo isso, barra Rádio Jovem Pan. Entra lá também, Jovem Pan Entretê. Jovem Pan Entretê tem vários vídeos, inclusive, hoje vai ter vídeo novo de Jovem Pan Entretê com Maurício Meirelles. Olha só, ah, um Facebook maneiro, vai sair hoje. Será que o Alan saiu muito queimado dessa? Ai, perdi tantos amigos naquele jogo. Bom, gente, é isso, e se você perdeu esse programa, você vai ver ele também na íntegra no youtube.com barra Jovem Pan Entretê. É isso, né, Lilo? É isso, entra lá no nosso site também, jp.com.br, jpfm.com.br, para saber das últimas notícias do mundo do entretenimento. Ah, e comenta muito com a gente. Pô, gente, é isso, um beijo, um abraço, um aperto de mão, até o próximo programa, até semana que vem. e comenta muito com a gente.